O nosso escritório já tem 36 anos de existência e desde sempre a gente teve essa relação pela qualidade do artefato, principalmente pela qualidade dos produtos, pelo design e tudo mais. Nós nos inspiramos em Oscar Neymar, especificamente, trazendo alguns elementos da arquitetura dele, que é essa organicidade, esse desenho limpo, reto, reto na sua precisão, reto no seu conceito. Dentro dessa inspiração do Oscar Neymar, eu peguei especificamente o Edifício Copan como um ponto de partida para a gente começar a nos inspirar com isso. E por isso nós fizemos os Brizes com um fundo de paisagem. E essa natureza escolhida foi Lençóis Maranhenses, por ser uma coisa muito brasileira. Ela tem linhas limpas, ela tem linhas orgânicas que retratam exatamente o espírito modernista da arquitetura. De um modo em geral, todos os mobiliários que nós escolhemos, eles possuem uma linha bem orgânica, com uma forma bem limpa. Exemplificando, o sofá que nós escolhemos, ele tem muito essa característica, que já faz um link diretamente com a cabeceira da cama, que também tem essas formas bem orgânicas, e isso se reproduz por todo o espaço. Então, todos os mobiliários escolhidos possuem, de alguma forma, essa linha bem orgânica. Artefato para nós é qualidade de produto, uma grande parceria no atendimento e satisfação dos nossos clientes.